Cabra do Nordeste, do Sertão do Piauí, mais precisamente de Oeiras, o filho de Dona Antônia e seu José é Alfredo Alves Cavalcante, conhecido pelo povo como Alfredinho. Desde pequeno, era menino sonhador e se destacava pela simplicidade, humildade e capacidade de diálogo. Isso cresceu e no ano de 79, a cidade de Oeiras ficou pequena demais para seus sonhos. Bora andar! Como tantos outros, mais um filho do Nordeste partia para a cidade grande em busca de oportunidades. São Paulo era o seu destino. Carregava em suas malas apenas o sonho do sertanejo e a vontade de lutar por um mundo melhor. Chegando na selva de pedra, ele arregaçou as mangas e foi para o trabalho, aproveitando o despertar da indústria paulistana. Em pouco tempo, o nordestino sonhador tornou-se um metalúrgico de mão cheia. De carteira assinada, casou-se com Dona Maria José e hoje é pai de três filhas. O momento político conturbado no país e o interesse em colaborar com os roubos da nação fez com que Alfredinho se envolvesse com a luta sindical e conhecesse grandes líderes da política brasileira, como Mestre Lula. A partir daí, não parou mais. Atuou na fundação do PT e da CUT, destacou-se como liderança entre os trabalhadores da Ford e foi eleito diretor do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. No PT, presidiu o DZ Capela do Socorro, foi secretário de Movimentos Populares do Diretório Municipal e chefiou o gabinete da subprefeitura da Capela do Socorro. Em 2004, aceitou o desafio de disputar as eleições como vereador, ficando na terceira suplência e em 2008, foi eleito para seu primeiro mandato com 33.417 votos. No seu segundo mandato, destacou-se por conduzir um processo de defesa das lutas da periferia. Podemos destacar que graças a sua combativa atuação e parcerias com a comunidade e o prefeito Fernando Haddad, mais de 50 creches, 12 unidades de saúde e o asfaltamento de 75 ruas foram conquistas da periferia. Sua atuação como parlamentar produziu mais de 170 projetos de lei, dos quais 38 se tornaram leis e melhoraram a vida dos paulistanos, como a do polo de ecoturismo de parelheiros. É que parelheiros é uma região importante, eu sempre digo que parelheiros não é importante só para parelheiros, é importante para a cidade de São Paulo. E esse projeto enquadra exatamente nisso, que é aproveitar o melhor que tem de parelheiros. Já que é uma região totalmente dentro dos mananciais, a ideia é fazer com que se crie lá naquela região hotel fazendas, pousadas e tudo que for de exploração de turismo que ajude esse projeto, ajude a fomentar um pouco o desenvolvimento, com melhoria de transporte coletivo, com emprego. Incentivo ao afroempreendedorismo. Então o que a gente quer com isso é incentivar, trazer programa de viabilização de crédito com juros menores, trazer o conhecimento dessas pessoas, porque há muitos investimentos com crédito, com juros baixos, que pode estar sendo investido. O problema é que não tem informação, a gente quer que essa informação chegue até eles e que eles possam saber que eles podem virar um micro, pequeno, pequeno empresário. E as comunidades do samba. Eu acho que representa muito para o crescimento do samba em São Paulo, das comunidades, que ele foca você gerar recursos para as comunidades da periferia. Não se trata só de um PL só para o samba, é um PL também para o sócio cultural. É por tudo isso que podemos encher o peito e dizer, Alfredinho me representa. E aí